Estamos no município de São José do Campestre, aqui ao nosso lado está o candidato a vice-prefeito, Eribaldo, filho de Dona Dulce, como é mais conhecido e chamado carinhosamente. Eribaldo, no próximo dia 3 de junho, o município está, mais uma vez, vivenciando o clima de eleição. Como você justifica o seu desejo, a sua vontade em colaborar com o candidato Nenê Borges, caso sejam eleitos? Eu pretendo continuar o trabalho político da minha mãe, que é a Longa Jato, que vem lutando nesse sentido. Ao lado, espero ampliar e continuar ao lado de Nenê Borges, que é nosso prefeito, prefeito se Deus quiser, Para ampliar e criar, trazer novas atitudes para Campestre, criar empregos, melhorar a educação, melhorar a saúde, Pavimentar ruas, calçamentos, que é um anseio da cidade de São José do Campestre. Tudo isso são projetos planejados, executados, se Deus quiser para o futuro, por mim e por Nenê, que eu estou apoiando firme e forte com ele. Estamos juntos. Muito bem. Eribaldo, você que conhece bem os problemas aqui de São José do Campestre, já tem uma trajetória pessoal também, política, acompanhando também o trabalho da sua mãe, que é uma grande liderança aqui no município, incontestável. Então, que pedido você faria agora, não só como candidato, pré-candidato, candidato já, a vice-prefeito, mas sobretudo como cidadão? Ao governador Robson Faria, uma necessidade maior do município. Que reivindicação você faria agora, de modo especial, aqui através do portal imprensa? Eu faria a administração com o governador, para melhorar a saúde, a segurança e trazer trabalho para a nossa cidade. O Campestre é uma cidade muito carente de emprego e trabalho. Todo mundo aqui quer o emprego da prefeitura. A gente não tem condições de fornecer, de atender esse sentido. O meu grande anseio para o Campestre, junto com o Nenê, é trazer emprego para a São José do Campestre. Se o governador, junto comigo e nós, trazer emprego para o Campestre, é tudo que nós queremos, é emprego para o Campestre. Muito bem. Você, por duas vezes, aliás, você, reiteradas vezes, falou com muita propriedade sobre o emprego. Emprego é um clamor generalizado. Nós que andamos todo o Nordeste brasileiro, nos deparamos com situações difíceis. Uma delas diz respeito, justamente, à geração de emprego e renda. E você, com muita propriedade, repetindo, falou no desejo de incrementar. Então, aos jovens, sobretudo a esses jovens que desejam ingressar no mercado de trabalho, qual a sua mensagem como candidato a vice-prefeito? Para o jovem, para o primeiro emprego, incentivar o primeiro emprego e trazer esse povo, alguma forma de trabalho para esses jovens desempregados de Campestre, que precisam, que é família carente, pobre, que estão necessitando do emprego. E eu vou, junto com o Neném, lutar muito por isso e espero que Deus nos abençoe e consiga acabar esse clamor e esse sofrimento de São José de Campestre. E para isso que eu estou junto com o Neném e pedindo a Deus que tudo dê certo. Vai dar certo, nós estamos numa batalha, estamos numa luta, nas chachapas vitoriosas, se Deus quiser, vai dar tudo certo. O Neném é um rapaz que todo mundo conhece aqui em Campestre, sabe do trabalho dele, um homem da agricultura, um homem que foi presidente do sindicato. Todo Campestre conhece muito bem o Neném e sabe do procedimento e do futuro de Campestre ao meu lado, eu ao contrário, eu ao lado dele, que vamos nessa batalha e vamos para a luta para fazer diferente. Eu tenho planos e projetos junto ao lado de Neném, que fazer de Campestre, nesses dois anos de mandato, meu e de Neném, que o que não foi feito em 30 anos atrás, vamos trazer o progresso e o futuro para São José de Campestre, se Deus quiser e nós vamos conseguir, vou bater a porta de governador, a porta de senador, a porta de quem precisa o povo para buscar isso, para São José de Campestre. Campestre precisa muito disso.